Olá família do meu canal Cairo Jardim, sejam bem-vindos a mais um resumão da grande conquista Tiago Servo disparou contra Gisele, ela é egoísta e só me trata mal Eita, nós tivemos mais uma DR deste relacionamento entre Tiago Servo e Gisele Eu já quero saber de você aqui no nosso comecinho do resumo O que você acha que poderia resolver? Porque na minha opinião está ficando um relacionamento chato já entre eles Eles são amigos, mas não decidem se querem ser ou não namorados e por isso tem brigado constantemente Você acha que o Tiago tinha que ficar sozinho no jogo? Ou a Gisele, melhor para ela ficar sozinha? Ou eles combinam mais juntos? Diz aqui para mim nos comentários Eu vou falar também dos outros acontecimentos da casa no dia de hoje Afinal, hoje é dia de prova da virada E Sandra, Júlia e Victoria competem para saber quem vai escapar da zona de risco E quem será que vai ocupar o lugar delas na zona de risco que abre a eliminação De quarta-feira para quinta-feira Quem você torce para vencer? Diz aqui para mim nos comentários Vamos acompanhar isso tudo e muito mais a partir de agora Chega junto, chama no like e vem Acompanhe comigo as novidades do dia Então família, vamos começar o nosso resumo relembrando que ontem a consequência número dois Onde só Júlia, Toco e Gisele pudessem ser votados Foi o que acabou levando Júlia para a zona de risco Junto com a Sandra, que foi a votada pelos donos E a Victoria, que foi a mais votada entre os donos E aí eu já te pergunto Sandra, Júlia e Vick vão disputar a prova da virada hoje Quem você prefere que vença esta prova? Eu vou te dar aqui o spoiler do que vai acontecer na atividade Bom, no programa dessa noite, ao vivo As três conquisteiras disputam mais uma cerrada prova da virada Para vencer o desafio e fugir da Berlinda Elas vão precisar de agilidade e muita velocidade Para jogar as bolas de um lado de uma parede para o outro Com o objetivo de manter o seu campo com a menor quantidade de bolas que conseguir Em um determinado momento, cada uma delas terá que dizer Qual competidor indicaria para ir para a zona de risco no seu lugar E essa decisão irá mudar os rumos da prova Mas vale lembrar que são três competidores que vão para a votação amanhã E o Ricardo, perdão, a votação abre-se ainda hoje, tá? Por volta das 11h45 O Ricardo, por exemplo, já está temendo ir para a zona de risco Com as suas aliadas Júlia e Victoria Em conversa hoje mais cedo com o Toco e também com a Júlia Ricardo aproveitou para dizer que acredita que caso a Sandri Volte vencedora da prova da virada Ele será puxado para a zona de risco E aí a gente teria três amigos na mesma zona O que já acabou acontecendo com o Tiago Servo, Eric e Gisele E você gostaria que Sandra vencesse a prova indicar-se Ricardo? Diz aqui para mim nos comentários O que já acabou acontecendo com o Tiago Servo, Eric e Gisele Pois é, família A gente acompanhou algumas das coisas que aconteceram de ontem para hoje Hoje à noite a gente, claro, estará ao vivo aqui acompanhando, tá? Hoje estarei ao vivo acompanhando aí a prova da virada E vamos ver quem vai vencer, tá certo? Você tem isso à torcida? Diz aqui para mim nos comentários Agora é o seguinte Tiago Servo e Gisele Mais uma DR entre eles E dessa vez Coisas bem sérias foram ditas Até o momento Onde eu estou gravando esse vídeo Eu estou percebendo que os dois estão um pouco afastados Você gosta de ver Gisele e Thiago juntos? Ou acha que para o bem deles Seria melhor caminhar sozinho no jogo Acompanhe comigo o que foi que rolou na tarde de hoje Que deixou o Tiago tão chateado E a Gisele também Se liga! É família, a relação de Gisele e Thiago Servo Tem ficado complicada cada dia que passa Os dois que hoje, inclusive, estavam brincando Lá na cozinha Com a Júlia, Vitória, Ricardo também Dizendo que ele ainda nem pediu ela em namoro Os dois tiveram uma brincadeira Porém, durante a tarde, na piscina O clima esquentou E eles tiveram mais uma DR Torta de climão Com direito, inclusive, à reclamação do Tiago Servo Do egoísmo, segundo ele, da Gisele Eu vou te contar tudo agora Mas antes, diz para mim O que você está achando dessa relação de Tiago e Gisele Pois bem Os dois conversaram sobre quem entrará em contato primeiro Após ambos saírem do confinamento Para Gisele, quem deve tomar a dianteira é o Tiago Servo Quem tem problemas para resolver é você Então é você quem tem que me ligar Disparou a Gisele O Tiago rebateu E se o Tiago Servo não te ligar Ao que Gisele respondeu sem papas na língua Tem outras pessoas que vão Pois bem Aí o humorista Ricardo Quis questionar quanto tempo a Gisele Iria esperar pela ligação do Tiago Servo E ela acabou disparando o que nunca teve meio termo Você vai entender agora O Ricardo questionou a Gisele por quanto tempo ela esperaria por Tiago Servo fora do confinamento A Gisele disse que não ficará à mercê de uma resposta de Servo E que irá viver Nunca tive meio termo Afirmou ela Tiago então ouviu a conversa Achou que a atriz estava mandando recados para ele E aí disse Seja direta Disparou o cantor Daí o clima entre os dois foi esquentando Rolou uma torta de climão A Gisele chegou a disparar para o Tiago Tem como você me deixar em paz? E isso claro deixou o Tiago muito chateado O Tiago depois desabafou com Sandra, Gabriel e Natália Sobre essas tretas e DRs que tem acontecido entre ele e Gisele Ele chegou a afirmar em conversa com os três Que não aguenta mais as patadas que vive levando da Gisele Ele ainda afirmou que Gisele pode com seu jeito impulsivo O deixar em maus lençóis fora do confinamento Eu já teria parado de falar com ela Há muito tempo Disse o Gabriel Que lembrou Que a relação entre eles está parecendo a Janiele com ele e Gabriel Natália também apoiando o Tiago Afirmou junto com Sandra Que nunca viram o cantor destratar a Gisele Mas concordaram que Gisele dá patadas E que é um tanto quanto egoísta O Tiago chegou a desabafar Dizendo que ela faz tudo É só eu, só eu, só eu E nunca somos nós Que a Gisele sempre coloca a situação dela em primeiro plano Sem perceber ou perguntar para o Tiago Como, por exemplo, ele estaria se sentindo Ele chegou a comparar a diferença que teve No relacionamento de amizade com o Eric Que, segundo o Tiago, sempre questionava o cantor Como ele estava se sentindo Se estava tudo bem E Tiago afirma que Gisele nunca fez isso Por isso seria egoísta Pois é, família Está complicada essa relação dos dois Não tem se entendido muito bem E corre o risco até de ficar uma coisa chata Para o público, assim como foi a relação de Gabriel com o Janiele O que você está achando dessa história, né? Como eu perguntei Você acha que Tiago deveria ficar sozinho no jogo? O Gisele deveria ficar sozinho? Ou eles deveriam se entender porque juntos são mais fortes? Qual é a sua opinião? Diz aqui para mim nos comentários Não se esquece também do que eu perguntei mais cedo no vídeo Para quem vai sua torcida na prova da virada que acontece hoje à noite Sandra, Júlia ou Victoria? Lembrando que cada uma poderá levar um ajudante A Sandra provavelmente deve escolher o seu amigo Gabriel A Júlia provavelmente deve escolher o Ricardo E a Victoria, o Murilo Para ajudá-las na prova de hoje Mas vale ressaltar Pelo menos segundo Mariana Rios E também o que consta lá no R7 Nessa semana será uma zona de risco normal Onde três pessoas estarão na eliminação E a pessoa menos votada dá adeus ao programa Quem você gostaria de ver nessa zona de risco? Será o Ricardo? A Natália? Tiago Servo? Gisele? Diz aqui para mim nos comentários Família Hoje à noite eu volto Trazendo todas as novidades da prova da virada As primeiras enquetes E muito mais para você que nos acompanha Espero você aqui Gostou do vídeo? Deixa o like E se inscreva aqui no nosso canal Eu vou, mas eu volto mais tarde Tchau!